Essa semana tem uma galera reclamando que eu tava postando vlog no meu canal. Eu me inscrevi no canal pra ver pegadinha. Eu tenho certeza que você não sabe a definição de mix, tá ligado? Mix, mix reinald, sacou? Indivíduo retardado que tem diversas personalidades. Esse é o canal Mix Reinald. Se você ainda não sabe, o canal Mix Reinald tem vlog, desafio, pegadinha e sketches. Não tem somente um formato que você curte pra caralho, sacou? O problema é que eu não tenho tempo pra poder gravar todas essas coisas e aí agora eu tô dando prioridade as coisas que eu tô querendo lançar aqui no canal. Então se você é novo ou já é inscrito aqui no canal, fica sabendo o que é um canal de vlog, desafios, pegadinhas e sketches. Agora chega com essa porra e vamos fazer o desafio. Fala aí Reinald, beleza? Então, nós aqui do Ristotal queria mandar um desafio pra você. Nós queremos que você ache um cara aleatório aí na rua, pergunta se ele tem foto da mulher dele pelada. Se ele falar que não, você vai pedir o WhatsApp dele e falar que vai mandar. Beleza? Quero ver, hein? Olha, vocês são muito filhos da puta, hein? Mas isso é moleza pra mim, saca só pra vocês verem que eu sou foda pra caralho, mano. Você tem foto da sua namorada pelada, cara? Não, não, não. Passa seu WhatsApp aí que eu vou passar foto pra você. Você tem foto da sua namorada pelada? É a minha namorada? Sou casado, pô. É, sua esposa. Passa seu WhatsApp aí que eu vou passar as fotos pra você. Passar as fotos de quem, mano? Da sua namorada. Você é doido, mano. Tô falando, rapaz. Tá botando o fernalho? Você é doido. Pra que você vai passar? Você vai passar a mulher por lá pra mim? É, pô, a foto da sua namorada pelada. Você tá doido, rapaz. Você tá doido, rapaz. Pegadinha, pô, pegadinha. Você é doido, rapaz. Pegadinha, porra, pegadinha. Eu tô caralho. Você tem foto do seu namorado pelada? Não. Não? Não. Então me passa seu WhatsApp aí que eu vou passar pra você. Não, não tem WhatsApp. Mas me passa uma coisa que eu vou passar as fotos do seu namorado pelado pra você. Não, meu namorado tira foto pelada. Quem te disse que não? Eu tenho a foto dele pelada. Então me passa. Porque ele mora comigo e dorme do meu lado. Ele dorme do seu lado? Dorme. Dorme do seu lado. Mas ele dorme na minha cama também, se você não sabe. Ah, é? Ele também é ali. Pode chamar ele pra você ver. Chame ele lá e vem aqui. Eu tô aqui esperando. Pode esperar. Tô aqui esperando. Puta merda. Cadê ele? Ele não pode subir. Ué? Eu quero ver o seu trabalho. Tá, eu tenho foto dele pelado aqui. Então me mostra. Não. Eu quero mostrar pra ele porque eu quero que... Então vamos lá. Eu quero que isso acabe. Vamos lá. Entre nós três. Nós três? Nós três. Porque é eu, você e ele. Não, é eu, ele e Deus. Não. Eu, você e ele. Vamos lá, vamos lá. Me passa seu WhatsApp que daí eu passo a foto pra você. Não tenho WhatsApp. Mas ele ficou comigo, meu amor. Meu filho, ele nem celular ele tem. Mas ele fica comigo. Então vamos lá falar com ele que ele ficou com você. Ele fica comigo? Vamos lá. Ele trabalha com o que agora? Lá no churrasquinho, vamos lá. Porque na... Pois é. É? E eu conheci ele lá no churrasquinho mesmo. É mesmo? Vamos lá, é bom que você comeu. Não. Oi? Eu não vou lá. Então é mentira. Não, não é mentira. É sim. É verdade. Olha lá, ele tá vindo ali, ó. É ele lá. Pois é. Você acha que eu não sei? Hã? Você acha que eu não sei? Ele me pode perguntar na cara dele. Pode perguntar na cara dele que eu te provo. Vem mais rápido, meu filho. Ah, me porra. Não, chega aí. Chega aí. Chega aí. Por que você não fala pra ela? Você acha que eu não te vi ali com ela, né? Hã? O que tem a ver? O que tem a ver? Ele falou que tem que acabar isso entre nós três. Eu, você e ele. O que tem a ver? Eu também com você. Você, meu irmão, comigo, véi. Você é doido. Você não vai assumir pra ela. Agora eu sou doido, né? Você quer tomar as porradas na sua cara? Brincadeira, pegadinha. Eu não sabia, meu irmão. Que desgraça. Você já veio guardar pessoas na rua dizendo que achou a maleta com um milhão. Depois abre essa maleta e mostra uma surpresa. Você tá muito tempo por aqui? Não. É que eu acabei de achar essa mala, rapaz. Eu acho que ela tem um milhão de reais dentro. Porque tá cheio de dinheiro, entendeu? É sério? Deixa eu mostrar só pro senhor, moço. Você não vai mostrar? Parada muito foda pra você. Segura aí. Fala aí. Promoção. Abra e ganhe um milhão. Abre aí. Abre aí. Não, vou abrir não. Cara, sou sorte grande. Que que custa, parceiro? Vai que você ganha. Se não tiver nada, você não ganha nada. É uma promoção, ué. Abra e ganhe um milhão. Entendeu? Um milhão já é um milhão. Um milhão aí, um milhão aí. É, um milhão. Ué, cara. Você ganhou um milhão. Ele abre e ganha um milhão. O quê? Ele falou, abre a bolsa e ganha um milhão. Milho. É por isso. É milho. Não mentira, é um milhão. Valeu. Para no sinal, passa mal na faixa de pedestre, depois diz que é só frescurite. Puta merda. Ai! 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 Não, é frescurite. 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 Ai! 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 Se preocupa não, gente. É frescurite, tá? Frescurite. Se preocupa não. Frescurite. Frescurite, tá? Frescurite. Frescurite. É frescurite. Você não pode fazer isso, não. Oi? Você não pode estar fazendo isso, não. Frescurite, moça. E se o carro passa? É porque eu sou fresco. Deu susto, é na gente, poxa. Frescurite, desculpa. Vocês são gays? Não. É que as aparências enganam. Sai fora, amigo. É que as aparências... Você tem boca de gay, ele tem boca de gay. Entendeu? Mas desculpa aí, Eta. As aparências enganam. Você é gay? Não? Não. Sapatão? Não. Oxe, é mulher mesmo, de verdade. É que as aparências enganam, então por essa dúvida, entendeu? Aham. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é gay? Sim. Por quê? É que as aparências não enganam. Ah, não. Não. Uma brincadeira, é uma pegadinha. Era uma pegadinha. Tá gravando? E daí você zoou com ela. Caralho, não era pra falar isso. Era pra falar que não. Daí eu ia falar bem assim. As aparências enganam. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo pra caralho aqui no canal. E vamos mais uma vez bater o recorde de like aqui no canal. Então clica aí embaixo e deixa o seu like. E se vocês também quiserem conhecer o canal dos moleques que participaram aqui me desafiando, é só clicar no primeiro link da descrição. Conhecer e se inscrever no canal deles. Garanta-se que vocês vão se divertir pra caralho. Vai lá, galera. É muito da hora. Eu vou ficar no branquinho e a gente se vê no próximo vídeo. Um mega beijo pra vocês e tchau. Falou. Não esqueça de deixar o like e compartilhar com seus amigos. Tchau. Tchau. Tchau.